Acho que eu pus no certo, eu esqueci de ver a aula passada, eu ia assistir a última aula, mas eu esqueci, eu acho que nós estamos nisso mesmo. Se não for isso, vocês me avisam e eu mudo, mas eu acho, se não me engano, que nós paramos aqui, deixa eu abrir aqui, aqui, artigo 46, esse foi o último artigo que eu trabalhei, não foi? Foi esse aí mesmo, professor. Foi esse aqui mesmo, né? Então tá bom. Então nós vamos partir daqui, então. O que a gente estava vendo? Nós entramos em pessoas jurídicas e agora nós estamos vendo um pouquinho das pessoas jurídicas, como que se regulam as pessoas jurídicas. Nós já vimos tudo que era importante para vocês de pessoa física e agora nós vamos ver pessoas jurídicas. E nós vamos ver que agora, andando um pouco mais, tudo aquilo que a gente viu em pessoa física vai casar com pessoa jurídica, vai casar com o que a gente vai ver aqui em pessoa jurídica. Deixa eu continuar, então. Vamos lá. Professor, professor, rapidinho. O senhor pode voltar no artigo 45 só para eu tirar um print rapidinho? Se eu copiar no meu caderno, por favor. Na hora! Aí! Na hora! Aí, obrigada, viu? Pronto, vamos lá. Então, o 45, voltando lá atrás, começa então. Ele fala quando que começa a existência legal das pessoas jurídicas, né? Principalmente as de direito privado. As de direito público começam a valer com a lei. O governo edita uma lei. Ela manda para o Congresso e o Congresso aprova uma lei criando uma empresa pública. Então, as empresas de direito público, elas começam, elas têm existência legal a partir do momento da aprovação da sua lei. Mesmo que ela não exista ainda, mas com a aprovação da lei, ela já tem existência legal, já pode tirar CNPJ, já pode começar a trabalhar. Já as privadas, ela só inicia quando eu vou na junta comercial, registro público de empresas mercantis, eu cato minhas coisas e vou lá no registro de empresas mercantis e dou entrada com o registro. E aí eu falei o que o registro tem que ter. O registro tem que ter todas essas coisas, todas essas condições. Caso não tenha, a empresa não é registrada. Se ela não é registrada, ela não existe. Aí vem a seguinte questão. Professor, a empresa não existe. Juridicamente, não. Então, quer dizer que todos os negócios que ela fizer são inválidos? Não. Por quê? Porque a lei vai falar mais pra frente, eu não sei se eu vou dar esse artigo ou não, estou adiantando já pra vocês entenderem a importância do registro. Se não registrar, a lei fala que toda empresa que já está funcionando, mas está funcionando irregularmente, com o registro não feito, com o registro atrasado, com o que for, a ela se equipara o que a lei dá pra sociedade simples. E agora nós vamos ver um pouquinho, mais pra frente nós vamos ver o que está nessa sociedade, vocês vão entender. Então, uma pessoa jurídica que não registrou, ela existe, só que ela tem um outro regime jurídico. E é o que nós vamos ver mais pra frente daqui a pouco. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Olha só a importância desse artigo 47, porque isso tem muito valor no dia a dia da gente. Isso tem valor demais no dia a dia da gente. Você vai lá na Casas Bahia, Magazine Luiza, por exemplo. Ou uma loja de roupa, por lá numa loja de roupa. Falei com a vendedora, tudo, beleza, quanto custa essa roupa, essa roupa custa, essa calça custa 100 reais, faz por 70 e vai, negocia, ó, 75. É, vou conversar com o gerente, peraí. Aí vai lá e volta. Ó, o gerente autorizou fazer 75 reais. Beleza? Beleza. Você tá num papelzinho, dou, beleza, tá, bota no bolso, vai embora. Beleza, foi embora. No dia seguinte, eu volto com dinheiro. Eu tava sem dinheiro, não quis comprar nada, eu tava sem dinheiro. Falei, ó, vim buscar aquela calça que eu vi, 75, aqui, o papelzinho. Menino olha, não, sei disso aqui não. Não, mas o gerente autorizou, tá escrito aqui, ó, tudo. Não, sei disso aí não. Isso aí não pode. Por quê? O artigo 47, claro, obrigam a pessoa jurídica, então, a pessoa jurídica é obrigada a fazer aquilo que os seus administradores, desde que dentro de sua, de seu escopo, prometeram pra alguém. Então, tudo aquilo que é prometido a alguém, dentro do seu escopo, ele é obrigatório. Por exemplo, não tem a ver com a pessoa jurídica, eu vou dar um exemplo prático nosso da vida, que vocês vão entender, porque no fundo é a mesma coisa. Eu chego pra vocês e falo, ó, nosso sistema desse semestre de, desse trimestre de avaliação vai ser os resumos, né, o Jumbo Word, e eu vou fazer duas provas. Beleza? Beleza, joinha, professor, ótimo. Quando chega na última semana, fala, ó, não, vou fazer mais duas, vou fazer uma. Aí alguém levanta a mão e fala, o senhor falou que ia fazer duas. Mas decidi fazer uma. Agora, na última semana de aula, você vai falar que ia uma? Não, você se vira, você tem que dar duas. Por quê? Porque ao falar pra vocês como seria nosso método, eu estou me obrigando àquilo. Pra um gerente de pessoa jurídica, de direito privado, é a mesma coisa. Todo ato que ele fizer, dentro daquilo que for dele, obriga a esse administrador. Obriga a essa pessoa. Independente de qualquer coisa, ele fica obrigado àquilo. Lembrem-se, deixa eu até marcar aqui, pra não esquecer, porque isso aqui é super importante. exercido nos limites dos seus poderes. Beto. Oi. Mas eu preciso ter um jeito de comprovar isso, né? Porque só falado não... Sim, precisa. Precisa. Por isso que... Ah, vai na loja, faz uma negociação, conversa, mas não está com dinheiro agora, ou não, vou pensar um pouquinho mais, tudo, pede papelzinho. Ah, tem como você anotar aí pra mim? Anota aí num cartãozinho pra mim. Aquilo é a comprovação de que aquele negócio foi feito. Tá? Aquilo é a comprovação... Mas eu não faço o exemplo que você deu das provas. Sim. Foi o que você falou. Mas aí não tem como a gente comprovar. Porque isso aí é só palavra, eu vou contar o nosso. É, não, é... Verdade. Então, como eu falei, ela é só ilustrativa, mas, por exemplo, eu poderia chegar pra vocês e botar no virtual. E outra, hoje eu falei pra vocês, está gravado, é fácil comprovar também. Mas, todo, todo o negócio, todo, pra você conseguir que ele se realize, você precisa de uma comprovação. E qual é a comprovação dessa hora? Por escrito. Do mesmo jeito que você vai exigir por escrito, você vai chegar a professora e falar, olha, professor, bota pra gente por escrito, manda pra gente por e-mail, isso aí, eu quero ter registrado, eu quero ter guardado, pra não esquecer, beleza. Então, você sempre, pra exigir de alguém, você precisa dar prova. Lembra da última aula que eu falei, o direito brasileiro acredita no direito positivo. Isso é, é mais fácil você provar que não fez uma conduta, uma conduta, do que, aliás, é mais fácil você se defender de algo que estão te acusando, do que você provar que não teve determinada conduta. Então, eu preciso disso aí? Preciso. Então, eu vou pedir pra mim um modo de comprovar. Pedi um tipo de comprovação, qualquer que seja o tipo, tá valendo, tá dentro. E aí, então, precisa. Precisa da comprovação, sim. Artigo 41. Ah, deixa eu dar um exemplo aqui de uma coisa que não é nos limites. Vamos imaginar assim. Eu sou gerente. Alguma coisa difícil de achar em Uberaba, vocês vão, não sei, vocês vão saber, mas vou arriscar. Eu sou gerente de uma drogazil, por exemplo. Algo muito raro aqui em Uberaba. Eu sou gerente da drogazil X. Aí, tem, a pessoa vem, procura um medicamento, eu não tenho esse medicamento, eu negocio com ela, negocio o valor. E aí, olha, o valor é tanto. Que seja acima, abaixo do que pode, eu negociar e puxa isso. Você tem? Não, não tem. Você vai fazer o seguinte, você vai lá na farmácia do outro, e vai chegar lá e falar, olha, eu negociei na farmácia lá atrás, por esse valor aqui eu quero levar. O outro pode chegar e falar, não, pode. Por quê? Porque não está no limite do poder dele. Ele está invadindo a jurisdição, o poder, o limite que tem o outro gerente. Ele está invadindo a gerência do outro. E isso aí não pode. Isso aí não pode ser proibido. Tá? Nesse caso, nesse caso, com certeza absoluta, fechadinho, não obriga a pessoa jurídica. Agora, o carinha pode falar, ah, lá não me vendeu, ah, que pena, né? Você vai receber? Vou, eu vou esperar receber. Aí, está obrigado. Por quê? Porque lá ele fez o negócio. Tá? 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, opa, lembra que eu falei, você precisa nomear um administrador, tem pessoa jurídica que nomeia mais de um. A cooperativa mesmo tem mais de um. As decisões se tomarão pela maioria dos votos presentes. salvo se o ato constitutivo dispuser de um modo diverso. Vamos lá. Cooperativa. Cooperativa, nós vamos ver já já, é um dos tipos de pessoa jurídica de direito privado. A cooperativa, ela se caracteriza por ser uma sociedade de pessoas, onde cada pessoa é uma cotista, e ela entra de acordo, aliás, ela entra com um certo valor, e esse valor é a sua cota. E lá dentro, cada cota vale um voto. Então, todos os cotistas têm o mesmo peso, independente do tamanho que ele entra, independente do tamanho que ele é. Por exemplo, a cooperativa de produtor rural, você pode ter, de produtor de leite, por exemplo. Você pode ter o senhorzinho que tira 60 litros de leite por dia, para mandar para a cooperativa, e o cara que tira 20 mil litros de leite por dia, para mandar para a cooperativa. Em negócio na cooperativa, o de 20 mil faz muito mais negócio que o de 60. Numa assembleia geral, numa votação, todos têm o mesmo valor. O voto de todos tem o mesmo valor. Por isso que se tomarão pela maioria dos votos presentes. Acontece que... Deixa eu abrir um quadro em branco, para explicar um trenzinho aqui para vocês, e depois a gente volta. Vamos lá. Até a hora. Acontece que... Existe o seguinte caso. Sociedade Anônima. SA. O que acontece com as SA? As SA possuem acionistas. E esses acionistas da SA nem sempre têm uma ação. A grande maioria tem um lote de ações. Rapidinho. Eu estou ouvindo. Eu já ouvi diversas vezes aqui, pergunta, alguma coisa assim. Se for pergunta, para e faz. Lembra que eu perco o acesso à tela com chat e tudo. Meu computador não dá conta de dividir tela. Então, eu perco aqui. Então, é só me chamar e fazer a pergunta. Ou eu respondo depois, lá no final. Se quiser, também, lá no final, na hora que eu for ver, eu respondo. Bom, vamos lá. Então, são acionistas. E a grande maioria tem lote de ações. Ele não tem uma ação apenas. Então, eu posso ter uma pessoa que tem 100 ações. Eu posso ter uma pessoa que tem 1.000 ações. E eu posso ter uma pessoa que tem 1.000.000 de ações. Posso? Posso. Não sei quantas ações tem. Hoje, por exemplo, uma Petrobras tem 11 milhões de ações vendidas no mercado. Quer dizer, eles pegaram uma parte da Petrobras, fatiaram ela em 11 milhões de pedaços e botaram para vender no mercado de ações. Rola uma assembleia. Aí, a coisa é diferente. Aí, a coisa é diferente. Você falar que um cara é com 100 ações, o voto dele tem o mesmo peso do cara de 1.000 ações? Não tem. Não tem. Nesse caso, como que é feito, então, professor? Professor, cada ação computa um voto. Se eu tenho 100 ações, meu voto vale 100. Se eu tenho 1.000 ações, meu voto vale 1.000. Se eu tenho 1.000.000 de ações, meu voto vale 1.000. Não, simples assim. Por exemplo, imagina a Petrobras. Petrobras, eu vou tirar a história do governo, vou fazer como se fosse redondinho. A Petrobras tem 10 milhões de ações. Sendo que o governo federal tem 6 milhões. E outras pessoas físicas e jurídicas tem 4 milhões. Nesse caso, o que acontece? É um caso que a gente chama o governo federal de controlador da empresa. Por quê? Porque ele tem a maioria do capital votante. Então, o que ele quiser fazer, ele vai fazer. Ele detém a maioria do capital votante. Ele tem 6 milhões de ações. Então, na hora que o governo federal deposita o voto dele, são 6 milhões de votos. Os outros não conseguem ganhar. Então, toda vez que eu ouvi falar que alguém é controlador de alguma pessoa jurídica, você já vem na cabeça. Hum, ele tem dentro das ações ou das cotas, a grande maioria. Ações numa SA, cotas numa sociedade empresária. Que aí pode ser a limitada, pode ser as outras. Por exemplo, uma pessoa. Se você vão, eu, Natália França, Adrian, vamos abrir uma empresa, nós três, vamos abrir um negócio. Aí ficou definido que a Natália vai, ela vai entrar com 60% do capital, eu com 20%, o Adnan com 20% do capital da empresa. Beleza? Beleza. Na hora da tomada de decisão, o que acontece? Todo mundo olha para a Natália e fala, você tem 60%. Então, o seu voto vale 60%. Por quê? Porque você tem 60% das cotas desse negócio. Então, é isso que está falando. As decisões são tomadas sempre por maioria. Sempre por maioria. A não ser que o Estatuto Social ou o Contrato Social falem diferente. Pode falar, por exemplo, na Petrobras, apesar do governo federal ter 6 milhões e as pessoas físicas e jurídicas terem 4 milhões de ações, cada, o governo federal, ele tem só metade dos votos. Está escrito no Contrato Social, está escrito lá, no Estatuto Social. O governo federal tem só metade dos votos. Então, quer dizer, o governo federal tem só 3 milhões e os outros têm 4 milhões. Pode? Pode. Se for omisso, se não tiver nada, se não falar nada, a maioria do capital votante. O professor, pera aí, pera aí. Para, 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 para. Se não é muito injusto, não, moço. Por quê? Porque sempre vai ganhar. Sempre vai fazer os gostos dele. Sempre. Pois é. A lei é assim. Quem tem o maior capital, quem investe mais, tem mais direitos às decisões. E nem sempre em uma empresa. Ah, tem dois sócios e é 50%. Nem sempre. Eu conheço empresa que tem dois sócios. Um tem 95%, o outro tem 5%. Por quê? Porque um entrou com dinheiro, com estrutura, montou tudo para começar o negócio. O outro entrou como sócio, mas entrou como sócio de trabalho. Por exemplo, não botou dinheiro, não precisou botar dinheiro. E com isso ele chegou com uma partezinha desse tamanho. Professor. Pode. Oi. Uma dúvida. Nesses lotes de ações, eu fiquei perdida. Como assim? As pessoas compram ações de onde? O que são essas ações? Espera um pouquinho. Vou adiantar economia. E eu vou adiantar, porque como nós vamos falar de sociedade por ações, então, em algum momento eu ia ter que abordar isso. Então, vamos lá. Paguei tudo. Não, eu só entendi que, no sentido de que quem investe mais tem mais direitos nas decisões, né? Mas eu não entendi o resto. Espera aí. Professor, eu posso te fazer uma pergunta rápida antes de você responder a da Júlia? Deve. É que eu queria saber se essa parte de pessoa jurídica, a gente vai usar ela no nosso trabalho de CTH, que a gente criou a empresa. Também, pode usar também. Agora, já pode enriquecer o trabalho. Na hora que a gente terminar aqui, vocês já vão ter consciência de, ó, eu estou montando um negócio, agora eu sei que negócio eu vou montar. Certo. Eu já sei os tipos societários. Nós vamos chegar lá. Certo, obrigada. Professor. Oi. Só retomando aqui. Tem o maior número de capital votante, igual tem mais. Você falou. Quem tem o maior número de capital votante, ele controla a empresa, ele é controlador da empresa. Ah, sim. Obrigada. Nada. Vamos lá. Vou explicar aqui para a Júlia e vocês vão entender. Imagina que isso aqui é uma empresa que eu vou chamar ela de X, do ramo de petróleo. É a empresa X, do ramo... Nossa, ficou feio demais esse petróleo. É do ramo petroleiro. A empresa X. Eu falei que eu ia comprar uma canetinha para escrever aqui, esqueci. Estou escrevendo com o dedo. Então, vamos lá. Está aqui. X está aqui. Eu sou dono da X. 100% da X é minha. 100%. Acontece que eu preciso de dinheiro para a empresa. No banco é caro. O dinheiro do banco é caríssimo. Veio uma pessoa e falou para mim, cara, faz o seguinte. Cata a sua empresa, divide em partezinhas e chama de ação. E vai atrás de sócio. Então, como assim? Ele é simples. Você pega a sua empresa e divide em fatias. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. 20 fatias. Então, está aqui. 20 fatias é a sua empresa. Você fatiu ela em 20. Para você não perder, para você não se perder, você vai fazer o seguinte. Você vai ficar com uma parte dela. Pronto. Essa partinha amarela, ela é sua. E você vai vender para as pessoas essa outra parte aqui em verde. Então, uma empresa que eu era sócio sozinho, agora eu vou arrumar outros sócios. Eu era dono sozinho, agora eu vou arrumar outros sócios. Quem são esses outros sócios? Não sei. Por quê? Porque, porque como eu dividi em ações e eu tenho condições de fazer isso, eu vou agora colocar essas ações para vender em um mercado de balcão. E a partir desse momento, ela deixa isso totalmente minha, não é? Exatamente. Professor, então, nesses casos, como fica muito dividido, vão ter muitas pessoas que vão ter essas ações, elas podem eleger alguém para, vamos dizer, em alguma decisão importante, tomar esse voto para elas, no caso, não é? Isso. Só que, tem um pouquinho mais a isso, nós vamos chegar lá. Espera aí, tem um toquezinho a mais. Que mercado de balcão é esse? O mais conhecido no Brasil? Bolsa de Valores. Que se o Corona deixar, se tudo der certo, nós ainda vamos conhecer lá. É uma das visitas técnicas que eu faço. Tá aqui. Beleza. Então, olha, eu fiquei para mim. 3, 5, 7, 9, 11. 11 ações ficou para mim. Então, eu fiquei com 11 de 20, 55%. Para mim. Meu. Meu. E vou vender 9. Esses 9 que eu vou vender, eu posso vender, como eu vou vender na Bolsa de Valores, podem comprar 9 pessoas, podem comprar 9 pessoas diferentes, podem comprar 3 pessoas diferentes, ou pode comprar uma pessoa só. Vai ter um valor x, vai ter um valor x, essa ação, e aí a gente vê quem compra e quem não compra. A partir daí, a partir da venda dessas ações, essas 9, essas 9, essas 3, ou essa única pessoa, passam a ser sócios da empresa. Só que com um detalhe, como eu achei que era legal eu manter o controle, eu ainda mantive o controle da empresa. Então, o controle da empresa ainda é meu. Essa pessoa, essas 9 pessoas, não tem votos suficientes para derrubar uma decisão minha. Ótimo, isso aí foi uma decisão minha. Acontece que a pessoa que falou para eu fazer isso aqui para arrumar dinheiro, porque é lógico, o cara quando compra a ação, ele dá o dinheiro para a empresa. Acontece que a pessoa, quando falou isso para mim, falou, ó, sai dessa sociedade anônima, ou dessa sociedade limitada, vira uma sociedade anônima, uma LSA, uma companhia e divide a ação. Ele me falou um detalhe também, ó, você pode me manter o controle, se você quiser, papapá, papapá, legal, legal. Só que, se você abrir mão do controle, Ao invés de você vender a ação por X, corre o risco de você vender a ação por 2X. Por quê? Porque você está abrindo mão de controlar. Vocês imaginam que esse sócio aqui, vamos pensar nesse aqui. Nesse sócio nosso aqui, de agora, que podem ser 9, 3, ou uma pessoa, ou quantas pessoas forem, né? Qual que é o problema deles? Eles vão entrar numa empresa para ganhar lucro, para ganhar dividendo, né? Que o governo Bolsonaro deve, deve taxar que não paga imposto de renda, deve começar a pagar imposto de renda. É só para ganhar dividendo, só para ter direito ao lucro. Por quê? Porque não vai ter decisão nenhuma administrativa. Não vai ter poder nenhum de tomada de decisão administrativa. E com isso, tem pessoa que fala, ah, mas... E se eu não concordar com o que está acontecendo? Tem que baixar a areia? Tem, tem que baixar a areia. Tem que, ó, ir quietinho. Então, pouca gente vai se colocar com vontade de comprar essa ação. É só quem tem, realmente, interesse no lucro. Quando eu coloco na Bolsa de Valores, eu coloco por X reais, o que vender acima desses X reais, eu chamo de ágil. É dinheiro que eu ganhei a mais. O que vender menos, eu chamo de deságil. Ah, professor, então pode vender por menos do que o X que eu coloquei? Pode, pode. A Havan. A Havan tinha uma ideia de entrar no mercado de ações, dividiu a empresa, colocou o preço de 10 reais por ação, no intuito de vender a 12, 13 reais cada ação. E até a última vez que eu vi, eles não colocaram ainda para vender. Por quê? Porque a projeção era de vender a 8 reais. Então, a projeção era para vender com deságio, perdendo valor. Aí o Dom da Havan segurou a onda. Mas pode ter, tanto ágio como deságio. Professor, eu fiquei perdida nessa parte. O senhor pode explicar de novo, por favor? Onde que você ficou? Que eu vou lá direitinho. Não, é nessa aí que o senhor acabou de falar, de ágio e deságio. Tá, vamos lá. Quando eu vou oferecer ação no mercado, e eu não estou dando ainda uma aula de Bolsa de Valores, estou só dando um princípio, eu vou colocar ação no mercado. Eu entro com uma ideia de ação. Quando uma pessoa abre o capital, uma empresa abre o capital e vai vender na Bolsa, ela não chega lá na Bolsa e fala, a Bolsa está aqui, alguma coisa, está aqui minhas ações, está aqui, está aqui minhas ações, bonitinho. Estão todas aqui, todas as ações aqui. E antigamente era isso mesmo, quem tinha uma ação, tinha um papel desse. Está aqui, todas as minhas ações estão aqui. Vem aqui para mim por R$10,00 cada uma. É, a Bolsa vai lá e pede R$10,00. Não é assim não. Abre, eu dei as ações, a Bolsa de Valores abre a comercialização, mas ainda não vendeu, porque ela abre um leilão de comercialização. Com um preço mínimo, de R$10,00. A partir do momento em que tiver gente oferecendo mais que R$10,00, maravilha, ela vai embora e deixa até onde ir. O céu é o limite. Acontece que, se o contrário acontecer, ninguém ofereceu R$10,00. Eles vão ao mercado e perguntam, mercado, quanto que vocês pagariam? O mercado, pagaria R$9,00. O que eles fazem? Baixa o preço para R$9,00. E espera. Só nisso, a empresa já está perdendo, porque ela está tendo um deságio. O que é esse deságio? Ela está perdendo o valor inicial que ela imaginou que tinha. Quem que tem ágio? Toda vez que eu vou lançar uma ação no mercado, de uma empresa muito forte, muito legal, e que muita gente tem interesse de ter. Quando que eu tenho deságio? Quando eu boto no mercado uma ação de uma empresa, que, por exemplo, é poluidora. vou dar um exemplo real, da vida real para vocês. Na semana de lançamento das ações da M-Officer, uma marca de roupa de um luso brasileiro, de um português que vive no Brasil, hoje é luso brasileiro, chamado Carlos Miele, a M-Officer, quando ele foi lançar, na semana de lançamento, a M-Officer já estava lançando, todo mundo já sabia, quando ia vir, estava todo mundo preparado, mercado preparado, os auditores fiscais do trabalho, do Ministério, do trabalho, hoje é criado, descobriram que ele tinha bolivianos em trabalho análogo à escravidão em São Paulo. A marca que era para sair com IPO, IPO, chama IPO, Initial Positioning Offer, oferta inicial de posições, de ações, era para sair cada ação por R$15, ela vendeu a R$7. Por quê? Porque a empresa despencou. Era uma empresa que estava todo mundo esperando marca de roupa, era muito bem conceituada, não era só a M-Officer, a design é deles, a Carlos Miele é dele, então tinha roupas diferentes, era legal tudo, era um barato. ó, naufragou. Acontece? Acontece, claro que acontece. Por quê? Porque quando eu jogo no mercado para vender essa ação, essa ação, ela tem seu controle sozinho, até o encerramento dos negócios. pois bem, voltando, acontece que eu ouvi bem o que me falaram e me falaram o seguinte, ó, você pode manter o controle? Pode. Mas você vai atrair pouca gente, porque o cara pode não concordar. agora, se você, ao invés de ficar com mais coisas, ficar com 55%, você ficar com 45%, a chance de você vender, fazer o IPO, começar a sua ação com 2x, enorme, e a chance de você ter ágio é maior ainda. Por quê? Porque aqui, eu ainda exerço um certo controle. Eu tenho 45% das ações. Então, o meu voto pesa muito. O meu voto pesa demais. Só que eu estou abrindo mão de ter controle total. Eu estou abrindo mão para alguém que, vamos imaginar, 9 pessoas compraram, são 9 pessoas mais eu, 3 pessoas, 3 pessoas mais eu. E se uma só comprou, eu perdi para ele, eu perdi, entreguei a minha, o meu controle para outra pessoa. E está tudo bem. E vamos embora. Vida que segue. Tá? É raro, raríssimo para não falar assim. Eu não conheço caso nenhum, mesmo não conhecendo caso nenhum, não estou falando que não tenha, mas é raríssimo uma pessoa comprar tudo. O mais normal é pulverizar. Desses 3 aqui que eu coloquei para vocês, o mais normal é 9 pessoas compraram. E aí você faz assembleia, chama todos eles e aí nós vamos para as discussões para chegar num voto que seja a maioria do capital votante. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. eu estava vendendo na Netflix porque a Netflix também tem ações para vender. Aí eu fui ver, aí estava assim, R$53,00 em vermelho estava menos 0,8 e entre parênteses menos 1,54%. Significa que ela está em deságio porque estava vermelho lá quando eu fui ver. bom, vamos lá. Depois que você coloca a ação no mercado, depois que ela vai para o mercado, aí tudo isso que eu ensinei para vocês, apaga, esquece. Por quê? Porque aí as pessoas vão trocando a sociedade dela. A empresa já não recebe mais, tá? E aí, essa parte aqui, ó, eu vou até fazer ela mais grossa aqui, essa parte aqui, ela pode constantemente trocar de mercado. Porque aí ela começa a correr o mercado de ações. E lá dentro do mercado de ações, as ações vão trocando de dono. constantemente trocando de dono. O que você viu significa o seguinte, o que você viu significa o seguinte, você deve ter visto o código dela, eu não sei qual é o código do Netflix, não lembro, mas vamos pensar assim, são três letras, vamos pensar que é isso aqui, Netflix, o preço dela menos um menos três, por exemplo, o que que significa? Esse é o Netflix, a ação do Netflix, o preço dela hoje, X reais, menos um é porque hoje, hoje, ela tá perdendo valor. O que que significa? Tem mais gente vendendo do que a gente comprando. oferta e demanda, vocês vão ver com o Luciano, então tem mais gente comprando, mais gente vendendo do que comprando, então se eu tenho mais gente vendendo do que comprando, o preço cai um pouquinho, o mercado de venda tá maior que o mercado de compra. Professor, eu tenho uma dúvida, se um sócio compra uma ação, ele pode revender a sua ação ou só quem pode vender ao dono? não, a partir do momento que eu comprei a ação, a ação é minha, eu posso fazer o que eu quiser com a ação. Então o sócio também pode vender aquela ação. Ó, tem gente que ganha dinheiro na bolsa comprando e vendendo a ação no mesmo dia. Por exemplo, comprei um Netflix hoje a menos um, agora, 10 para as 2 da tarde, 4 horas da tarde, ele que era 53 reais, por exemplo, o menos um, passou a ser 56 reais. Eu já vou ir vendo. Já? Despacho. Tem gente que ganha dinheiro desse jeito, chama, é o verdei, né, passo o dia comprando e vendendo ações. Então a partir do momento que eu comprar ela é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Não interessa. Entendi, obrigada. De nada. E o menos 3, o segundo, parêntese, deve ser, se não me engano, é o comportamento no último mês. Então o último mês, ela teve uma desvalorização. O que que significa? Mais pessoas venderam do que compraram. Netflix, vou falar o que que é, esse, esse resultado negativo. o Netflix tinha o seu plano top no Brasil a 45,90, subiu para 55,90. Com essa subida de preço, houve um movimento grande, cancela a Netflix, hashtag, cancela a Netflix. com isso, as pessoas que são sócias, olham para aqui e falam, eu não vou ficar com esse abacaxi na mão, é para vender. E aí mais gente estava querendo vender do que a gente querendo comprar. Então o comportamento negativo do Netflix reflete isso. E aí dá para vocês imaginarem que loucura que é uma bolsa de valores, que uma hashtag no Twitter faz com que as ações, faz com que a empresa perca valor. Faz com que a empresa perca seu valor de mercado, perca gente que queira ser sócia dela e que tal, estou vendendo, estou liquidando essas ações. Então dá para ter uma ideia, mais ou menos. Professor, ui, desculpa. Não posso falar, só agradecer. Professor, uma dúvida. É só empresas grandes que podem ter ações para vender na bolsa de valores ou empresas pequenas também. Não, empresas pequenas também. O negócio é, para você entrar no mercado de balcão, no mercado de bolsa, você tem que ter um monte de coisa, uma exigência enorme em relação à sustentabilidade, em relação à sustentação econômica, em relação a fluxo de caixa, em relação a vendas, que é tanta coisa que você olha assim e fala, não dá para entrar. Pode entrar? Pode. Qualquer empresa pode entrar na bolsa. Qualquer uma. Acontece que, para conseguir chegar lá, é bem complicado. fechado. Então, os menores acabam que não entra. Eu, sociedade anônima de capital fechado, é uma sociedade imensa, anônima, porém, não abre capital na bolsa. Por quê? Porque é complicado abrir capital na bolsa. Não é fácil. Tá? Mas todo mundo, é livre para todo mundo. Professor, outra pergunta. Quando eu vou pôr, exemplo, minhas ações para vender na bolsa, eu tenho que passar por, tipo, um leilão, igual o senhor falou, ou não? Eu já lanço o valor que eu quero e tudo mais. Você vai contratar uma corretora que vai fazer a corretagem, porque, infelizmente, nós ainda não temos direito a operar o home broker da bolsa, enquanto pessoas físicas. aí você vai ligar para a corretora e vai falar, vende-me a ação da Netflix. Aí a corretora vai jogar a ação da Netflix e falar, estou vendendo por X. Portanto, se pagarem aquele preço, aquele é o preço da ação. Se não pagarem aquele preço, se quiserem pagar um preço menor, aí vai virar para você e falar, eu posso até vender, mas o preço é menor, você topa? Se você falar, não, fechou o mercado, acabou, não vendeu e pronto. Mas é você quem controla a sua venda e o mercado quem oferece os valores para você. Beto, e quando a empresa fala que as ações estão em declínio, deságio ou quando chega? Não. Você pode ter uma empresa que está completamente arrasada e ela está super bem financeiramente. Quer um exemplo vivo? Petrobras. A Petrobras chegou a ter as suas ações de 60, 70 reais valendo 50 centavos. Por quê? Por causa do escândalo do roubo. Escândalo do petrolão, aquele desvio de grana danado, descobriram um roubo imenso na Petrobras. A Petrobras perdeu alguma coisa? Não. A Petrobras teve que vender alguma coisa? Não. A Petrobras só precisou se arrumar administrativamente para voltar a dar lucro e voltar a crescer. Mas, se eu fosse levar só a Bolsa de Valores, ela teria quebrado. Porque ela perdeu 90% do valor que ela tinha de mercado. Ela despencou. Então, o que leva uma empresa a falência não é a Bolsa. Você pode ter uma empresa lascada na Bolsa que está super bem. como crise de 2008. Vocês eram muito catatauzinhos para entender isso ainda, mas em 2008 nós tivemos uma crise violenta, mundial, terrível, terrível, que foi causada por isso. A empresa na Bolsa estava top do top do top, estava bom demais, estava dando grana lá nos Estados Unidos, chamada Enron, ela trabalhava com energia elétrica. Estava dando grana, era a empresa super trooper, era a empresa top, a empresa legalzona, a empresa legalzinha, a empresa joia, a Enron quebra, faliu. Estava mentindo nos balanços, falando que estava dando lucro e estava dando prejuízo. Quando ela fale, ela deixa um monte de gente na mão, porque a hora que você fecha, todo o dinheiro que você investiu nela, você perde, é zerado, perdeu tudo. Então, você pode ter empresa super top na bolsa e que está passando por um mau bocado. Hoje, as bolsas têm todo um sistema para coibir isso, ou um mínimo para diminuir isso, mas, que o esquema é pesado, é. Então, você pode ter empresas super decadentes na bolsa, mas que estão super bem financeiramente falando, e você pode ter empresas que estão top do top do top na bolsa e que estão bagaço, está devendo até a alma. Então, pode ter os dois. Bom, tendo entendido isso aqui, eu fiz esse parêntese exclusivamente para voltar aqui para vocês, falar que, se não tiver nada na lei, que fale o que ela vai ser, como ela vai ser, e o jeito que ela vai ser, não tem nada na lei, nada, 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 beleza. Se não tem nada, então a decisão é pela maioria dos votos dos presentes. Lembrando que, em sociedades por cotas e ações, cada cota e cada ação vale um voto. Então, se eu tenho uma empresa que eu tenho dez cotas, o meu voto vale dez votos, tá? Isso, se o ato constitutivo não falar diferente. A aula passada, eu lembro que eu falei sobre decadência e prescrição para vocês, né? Enquanto a prescrição, ela prescreve o direito de petição, mas não cancela o direito que você tem contra outra pessoa, por exemplo, uma dívida, né? Eu não tenho direito a ir à justiça para cobrar essa dívida, mas a dívida existe, eu posso cobrar ela a qualquer hora. Quando eu tenho decadência, aí não, aí eu perco tudo, aí perde tudo. E aqui ele fala que decai em três anos o direito de anular as decisões que se refere a esse artigo quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem invadas de erro, dono, simulação ou fraude. Então, decai em três anos o direito de anular uma decisão que tenha sido contra o artigo 48, tá? Quando violar a lei ou estatuto, ou elas tiverem quatro coisinhas que eu vou explicar rapidinho para vocês entenderem. Erro. Você faz uma prova e erra uma questão. Erro. Eu errei. Foi um erro. Tá? Então, quando que acontece o erro? Uma pessoa sem interesse algum ou aí eu posso ter imperícia, imprudência ou negligência, né? Imperícia, eu não tenho habilidade suficiente para fazer tal coisa. Imprudência, eu tenho habilidade, mas não tive cuidado para fazer tal coisa. Fiz de qualquer jeito, sem cuidado nenhum. Ou negligência, não estava nem aí para a paçoca, larguei e dane-se, pronto. Isso é um erro. Eu posso cometer um erro por essas três coisas. E isso aí é erro. Eu errei. Às vezes nem sei que eu estou errando, mas eu errei. Dolo. Dolo é quando eu quero o erro. Eu forço o erro. Uma conduta dolosa é uma conduta que eu tenho vontade que aquela ação acontece. Erro, por exemplo, como eu falei. Errei uma questão na prova. Errei questão X na prova. Quem? Eu errei. Eu não sabia. Eu fui, chutei e errei. Beleza. Dolo. Eu passo cola para alguém errado, porque eu quero que aquela pessoa erre a questão. Vocês estão vendo? No primeiro. No primeiro. Eu errei porque eu não sabia. Se eu passar a cola dela, eu vou passar a cola do mesmo que eu peguei, do mesmo resultado que eu peguei. por quê? Porque é o que eu sei. Ah, nós dois erramos. Erramos. Fazer o que? É a vida. Mas foi um erro. No dolo, eu acertei a questão. Eu vou acertar a questão. Eu sei. Só que eu não quero que o outro acerte. Meu rival. Ó. Mas ele pediu cola para mim. Vou sacanear. A alternativa certa é A. e eu falo E aí a pessoa vai lá e diz B. E erro. Mas eu acertei porque eu sabia. Entendeu? Então, isso é dolo. Erro quando eu não sei e errei. Dolo quando eu quero um resultado. Eu faço uma conduta para o que eu quero um resultado. Simulação. Simulação é quando eu simulo algo para dar cara de realidade para aquilo. Quando eu coloco algo para dar realidade. Por exemplo, nossa, acho que eu estou com febre. Gente, vamos parar a aula. Duas e três vamos parar a aula. Acho que eu estou com Covid. vocês perceberam que do nada, do nada, eu comecei a... Ah, nossa. Uf. Ai, que frio. Acho que é febre. Isso é simulação. Eu estou simulando algo para procurar um resultado. Não é... Pode parecer incrível. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a janela para ficar um pouco mais claro. Pode parecer incrível, mas tem muito negócio simulado no Brasil. Tem muita gente que simula o negócio para dar cara de real a coisas que não existem. Então, se houver simulação, pode cancelar. O fraude. Fraude é fraude. Fraude é a cola, por exemplo, na prova. É uma fraude. É uma fraude. Você faz um negócio totalmente fora da lei, sabendo que é fora da lei. e ela não está nem aí. Então, se a Assembleia foi lá, ela não foi pela maioria dos votos presentes, ela foi por outra coisa, viola a lei ou estatuto. Uma decisão que tomou lá, violou a lei ou estatuto. Ou então, a decisão foi, ela tiver, foi eivada ou ela tiver erro, dolo, simulação ou fraude, eu tenho três anos para ir lá e falar, ó, sou contra e quero que isso aí seja anulado. Passou três anos, eu não posso mais pedir para anular. Acabou. Já era a minha direita. 49. Olha aqui que legal. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, então, por exemplo, nós temos uma empresa, eu, Natália e Aza, temos uma empresa, estamos viajando num avião e o avião publicar quando nós estejamos dentro. Falta a administração, não tem ninguém para administrar. Nesse caso, o juiz há requerimento de qualquer interessado, então, o interessado tem que entrar na justiça e pedir para ser nomeado um administrador provisório. Esse administrador provisório, ele ganha todos os poderes do administrador real da empresa e também tem até as mesmas prerrogativas do administrador real da empresa. Professor, tá, por que que esse administrador é provisório e não é definitivo? Porque na queda do avião, o avião caiu, mas nós não morremos. Nós sumimos. Mas não morremos. E a gente voltou, apareceu, reapareceu e... E com isso, quando a gente reaparece, nós retomamos a administração da empresa. Ela ficou com provisório só enquanto a gente estava ausente. Enquanto a gente não estava aqui, estava ausente, alguém administrou a empresa para nós. um exemplo de ação também poderia ser quando no Brasil colonial dividiram em 12 partes o latifúndio? Poderia ser considerado também? Não, não. Aquilo é outra coisa. Aquilo lá foi uma divisão territorial e não foram vendidos. Aquilo lá foi dado de presente. A ação, não. A ação, você pega uma empresa, divide a linfatia e vende e bota as fatias para vender. Lá não, lá o governo é como se hoje, ah, meu avô tem uma fazendona enorme aqui em Beraba, ele resolve dar a fazenda para os netos. Ele vai lá, fatia e entrega para cada um. Isso não é ação, isso é outra história. 49A. olha aqui, presta atenção, porque isso aqui tem um buraco enorme e vocês vão ver o ano que vem em contabilidade, gestão contábil com o Elton, isso aqui vai ser importantíssimo para vocês. a pessoa jurídica, a PJ, a pessoa jurídica, não, eu vou até trocar a cor do meu marca-texto aqui, botar até vermelho, não, 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 de forma alguma, não, hora nenhuma, de jeito nenhum, se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Gente, PJ é PJ, eu sou eu. Se eu, Natália e Águia temos uma PJ, eu sou um, Natália é outro, Adriana é outro e a PJ é outra. Por que isso? Porque a lei 6404 de 76 é muito clara no princípio do patrimônio, desculpa, no princípio do patrimônio. O que é isso? O patrimônio dos sócios, aliás, o princípio da entidade, desculpa, o princípio da entidade, o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da empresa. então a empresa tem um patrimônio X e os sócios tem um patrimônio Y de cada um deles. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios. Professor? Oi? Então, por exemplo, vocês três são os donos da empresa, aí a empresa tem um tanto de capital, então isso não quer dizer que é de vocês, vocês têm o próprio. Seria tipo isso? o capital da empresa, não é nosso. Aham, entendi. Entendeu? No fundo, no fundo, no último do último do último do último quem está dando aula para vocês não sou eu, é o símbolo do IEF. Por quê? Porque eu sou um representante do IEF aqui. É o símbolo do IEF. Já que o IEF não se confunde comigo. E como eu estou representando o IEF, eu estou falando pelo IEF. A mesma coisa acontece na empresa. O sócio fala da vida, da andamento às coisas da pessoa jurídica, mas ele não é a pessoa jurídica. Professor? Oi? Mas e na hora de processar, exemplo, uma empresa, você não vai processar a pessoa que dirige ela? Não vai processar a pessoa jurídica, vai processar a empresa. É a empresa quem tem que arcar com o seu patrimônio, é a empresa que arca com o prejuízo, se ela tiver. A única coisa que hoje a empresa não pode, apesar de se falar que em legislação ambiental, isso existe, mas é assim, muito específico da legislação ambiental, hoje, uma empresa não sofre contingências de direito penal. Uma empresa não tem, hoje, ação penal contra ela. então, direito penal, ela não tem nada, não. Em compensação, direito civil, ações civis de regresso, danos morais, danos materiais, danos patrimoniais, danos ao nome, tudo, é empresa, eu vou na empresa. Vou processar a empresa. Mas, exemplo, que nem aconteceu na Starbucks, que um funcionário, eu não lembro o que aconteceu, ele fez algo, aí todo mundo cancelou a empresa, então, não faz sentido. Um funcionário, a empresa, entendeu? Então, aí, olha só, olha só, como, como a pessoa não confunde. deixa eu pegar alguém aqui que eu vou fazer a brincadeira e não vai apelar comigo, porque eu posso fazer a brincadeira e não querer apelar. Mas, não, não vou pegar nem ninguém, não. Pegar nem ninguém, não. Imagina eu dando aula aqui para vocês, sou professor do IEP, estou dando aula aqui para vocês, e papapá, e papapá, e papapá, e vamos lá, e ó, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, claro, graças a Deus, por quê? Porque tem empresa que, pelo amor de Deus, tem empresa que transformou suas cores, botou a bandeira do arco-íris no, nas suas cores oficiais, o que Deus me livre, isso é uma porcaria, por quê? Porque, nossa, gay, essa coisa gay, LGBTQI+, LGBTQI+, não sei o que lá, nossa, isso é aberração da natureza, e eu acho isso tudo uma aberração da natureza, tá? Essa empresa, para mim, não serve, porque, ó, é uma aberração, apesar de que ela não se confunde com os sócios, às vezes, é um sócio que é mais ou menos assim, que quer por tudo, vocês estão assistindo essa aula, vocês vão falar, putz, que professor é esse? Que cara é esse? Homofóbico? Meu Deus! Vocês vão achar que sou eu, só que a hora que vocês passarem para frente, muita gente não vai falar, vai, ô IF, cadê IF? Ô IF, vamos cancelar o IF, por quê? Porque o professor é do IF, vamos cancelar o IF, e cancela a empresa, por quê? Porque, uma coisa é eu falar para vocês, que por lei, a pessoa jurídica é uma coisa, os sócios são outros, a pessoa jurídica é uma coisa, o trabalhador é outro, vocês sabem disso, vocês estão aprendendo isso, outra coisa é como diz o Emílio do Pânico, o Afegal Médio, que não sabe isso, que a hora que vê eu dando aula, não imagina que sou eu, imagina que é um símbolo do IF que está dando aula para vocês, porque aqui eu represento o IF, aqui eu estou falando em nome do Instituto Federal, então, o cancelamento acontece por causa disso, por causa do Instituto Federal. Então, a pessoa que sofreu isso, na hora que ela for processar, ela não vai processar a empresa, ela vai processar a pessoa que fez isso, o funcionário. De jeito nenhum, ela é inteligente, ela vai processar a empresa. Ah, sim. Aí, mas por que, professor? Porque, estou falando para vocês, quem que está dando aula para vocês, sou eu? Não sou eu, é um grande F aqui, é um grande F, então, eu vou direto na empresa, por dois motivos, básicos. Primeiro, vocês até têm meu e-mail, meu telefone, mas ninguém tem meu documento, por exemplo. Ninguém tem o meu endereço residencial? Eu posso estar aqui falando para vocês que eu estou dando aula em Uberaba, nós estamos em Uberaba tudo, e eu não estou em Uberaba, eu estou em Nova York, por exemplo. Então, não sabe. O IF, todo mundo sabe onde é. O IF, todo mundo sabe onde fica. O IF, se você entrar na internet agora e digitar CNPJ IFTM, vai aparecer. Endereço IFTM, vai aparecer. Ahá, eu vou processar o IF. Por quê? Porque quem fez a atuação foi uma pessoa que naquela hora representava o IF. Para mim, é o IF. Eu não fui para o IF por causa daquele professor, eu fui para o IF por causa do IF. Então, o IF tem que tomar cuidado com as pessoas que ele contrata para ministrar aulas. No caso da Starbucks, a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa sofre racismo no McDonald's, coisa muito comum. No ano passado, nós tivemos uns 10 casos desses, de clientes não quiserem, não quererem ser, não, não, mas aí é o contrário. Não, esquece, esquece, porque o McDonald's foi o contrário. Foi cliente não querer ser atendido por pessoa porque a pessoa era negra. Aí não cabe, mas imagina o contrário. Uma pessoa vai atender um negro e atende mal o negro. o rapaz, a pessoa, o negro, seja ele homem, mulher, o que for, não vai virar e vai falar, ó, cidadão, eu vou processar você. Me dá seu nome, me dá seu endereço, me dá seu RG, que eu vou printar ele aqui, tirar foto dele, de processar. Lógico que não. Claro que não. Ele faz o diabo aquato ali na hora, tudo, vou processar, vou processar, vou processar. vira as costas e fala, mas fui maltratado pelo funcionário X de ônibus, do McDonald's. É o McDonald's quem tem que dar conta disso. Depois. A pessoa estiver na rua, exemplo, o professor não estiver mais no cargo, exemplo, o senhor não estiver trabalhando no momento e eu sei insultar alguém, a pessoa pode processar não sendo no nome do IEF, né? Não, aí sou eu. Aí sou eu. Entendeu? Aí não é mais, ah, mas eu só reconheço o professor, mas ali eu não sou, ali eu não estou o professor. Aqui eu estou o professor do IEF. Nós estamos em um ambiente do IEF, nós não estamos na sala de aula tradicional, mas nós estamos em uma sala de aula virtual, ambiente do IEF, aqui eu estou dentro do IEF, aqui eu estou trabalhando. Aí, sair do ambiente do IEF, sair desse ambiente, alguém me encontrou na rua, e eu falei a mesma coisa, e eu tive a mesma atitude, eu desrespeitei alguém, aí lá é a pessoa física, ali sou eu. Aqui, enquanto eu estou dando aula para vocês, subentende-se que o IEF me deu plenos poderes para falar por ele, e eu estou falando por ele. Professor, mesmo se, por exemplo, o senhor está no shopping, e aí o senhor é um pessoa negra, e o senhor sofre racismo de um funcionário do McDonald's, o senhor sabe que ele é funcionário, ele está uniformizado, o senhor ainda assim vai processar a pessoa, não a empresa? Não. Ó, presta atenção, eu estou no shopping, andando, numa boa, e vem alguém com o uniforme da empresa, com a cara da empresa, tudo, e me, e faz uma ofensa contra mim. ele está fazendo essa ofensa pessoalmente ou em função, em razão daquilo que ele tem, do cargo que ele tem? Ele está fazendo pessoalmente. Nós estamos andando no shopping, no corredor do shopping, e ele não ofendeu. Então, ali é a pessoa, ali não é a empresa. Ah, mas ele está uniformizado, mas ali ele está fora. provavelmente ele está fora do horário de trabalho, ele já bateu o cartão, ele não está mais. Outra coisa, por exemplo, é se ele estiver andando dentro da loja dele, e cometer o negócio. Mas professor, lá dentro, ele não é limpador, ele é montador de sanduíche, ele estava lá quebrando o galho, ele fez aquilo. Não pode, ele está lá dentro. está dentro de uma função da empresa. Então, nesse caso, é a função. Nesse caso, sim, é a empresa. Agora, fora da empresa, mesmo se estiver uniformizado, mas ele não está desenvolvendo, aí não. Aí não tem como processar a empresa, não. Aí é a pessoa. Então, só processa a empresa se ele tiver serviço da empresa e cometer algo contra você. Aí, assim, você processa a empresa. Sempre usa a alegoria que eu dei. eu, aqui hoje, não sou eu quem estou dando aula para vocês. É um grande IF, com braços e boca, dando aula para vocês. Isso serve para todo mundo. Você olha para a pessoa. Quem que eu estou olhando? Eu estou olhando o professor? Ou eu estou olhando o Beto? Quem? É Antenor Roberto? Ou é o professor Beto? Que eu estou olhando. Qual dos dois? Eu estou olhando. Não, é o professor. Então, a responsabilidade é de quem contatar o professor. Não, é o Beto. Normal. Cidadão. Comum. É? É. Então, isso aí é ele. Sempre pensar nisso. Olha para a pessoa. Quem cometeu o ato? Foi alguém que estava dentro de uma função da empresa ou totalmente fora? Ou uma pessoa física? Não, é um trabalhador de uma empresa atuando dentro da empresa tudo. Então, eu vou na empresa. Professor, isso cabe ao aluno também? Ele está na escola e ele tem que obedecer ao senhor. Mas a partir do momento que ele sair da escola, ele não deve esse respeito quanto aluno e professor. Bom, existe uma diferença entre respeito, né? E, vamos pôr, o dever de obediência. Por exemplo, aqui. Vou pegar... Deixa eu aqui. Deixar o outro pau aqui. Não te interromper. Fazer tudo normalzinho, beleza? Entrei aqui. Legal. Agora, todo mundo abre as camisas que eu quero ver a cara de seu estudo. Ah, professor, não quer saber. Ai, professor, eu estou com sono. Não quer saber. Abre a câmera. E se não abrir a câmera, dançou. E, olha, antes que eu esqueça, né? Galera, colocar a lista de presença aqui, tá? Está valendo a lista de presença, senão eu esqueço. Então, manda presente aí. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu falei isso. Se alguém não abrir a câmera, pode ter alguma sanção? Eu posso. Eu posso dar alguma sanção para quem não abrir a câmera. Por que não? Posso? Posso. Posso. Agora, nós encontramos no shopping. Ou, vai para cá. Você tem que dar a minha matéria, hein? Vai para casa. Você vai se você quiser. Eu não posso mandar. Por quê? Por quê? O poder de influência que a gente tem é dentro daquele ambiente. A hora que acabar nossa aula, eu já voltei, porque nós estamos no finalzinho da aula. Acabou nossa aula. Acabou todo a influência. Se eu chegar para vocês e falar, ó, quem não estiver na aula do Admilson, vai ganhar falta na minha matéria, vocês vão rir. Vocês vão dar risada à minha cara. O cara é louco. O cara é doidão. Mas por quê? Mas por que sim? Tem nada a ver. A aula é do Admilson. Eu já não estou mais sob sua influência. Né? Então, isso vale sim. Isso vale sim. Vocês estão apenas sobre a minha influência enquanto nós estamos aqui. A partir do momento em que acabou, acabou. Ponto final. Nossa, desculpa interromper o senhor, mas quando a lista de chamada aparece, aparece uma mensagem do senhor, não é? Sim. Eu não vi a mensagem. Tem importância não. É porque a galera começou a escrever e a mensagem foi lá na frente. Escreve o presente aí que está valendo. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a matéria. Você falou sobre a questão do preconceito, né? Dentro e fora do supercimento, mas tem uma dúvida. Vamos supor assim, no McDonald's, o vidro quebrou. E ele contratou outra empresa que é especializada em consertar aquele tipo de vidro. só que aí veio a pessoa para consertar, só que era da outra empresa. Só que ele faz o preconceito no McDonald's. Quem é que a pessoa que sofreu o preconceito? Ela vai processar o McDonald's? Ou é a empresa que tem o McDonald's? Corre, desculpa. Ótimo. Vamos lá. A pergunta é top da top. Adorei a pergunta. Vamos lá, você vai entender. O negócio é o seguinte. Deixa eu ver aqui. O negócio é o seguinte. A partir do momento em que você coloca alguém trabalhando lá na sua empresa, a partir do momento em que você coloca alguém, mesmo que seja um terceirizado, um prestador de serviço terceirizado, você coloca esse alguém para trabalhar na sua empresa, a partir desse momento, aquela pessoa se incorpora à sua empresa. Professor, como assim? Fácil. O IEF não tem como manter uma pessoa, nem como manter o serviço de Xerox lá na nossa escola. Eu imagino que vocês devam conhecer o serviço de Xerox o ano que vem, e é esse o desejo que eu tenho, de que vocês conheçam o serviço de Xerox o ano que vem. Mas já estão sabendo que a escola tem, porém não dá conta de manter o serviço. O que ela faz? Ela terceiriza o serviço. Ela contrata uma empresa que vai lá para dentro da escola fazer a Xerox. E essa empresa vai colocar as máquinas delas e as pessoas dela lá dentro. Pois bem, essa distinta empresa pega e ofende algum de vocês. pega e fala que pessoa que usa óculos é falsa porque precisa esconder os olhos. É tudo falso. E não vai nada. Quem usa óculos não vai nada. É tudo falso. É tudo cobra. É terrível. É pior que preto e pior que viado. Então, vocês já assustaram com o que ela falou. Falou, meu Deus, o que é isso? Eu sei quem que é a empresa. Pensa comigo, Maria Cília. Agora você vai entender o porquê que eu estou falando isso e dei esse exemplo. Você está lá na Xerox. Você sabe o nome da empresa? Provavelmente não sabe. Não. Você sabe o nome da pessoa que está te atendendo? Provavelmente não. Quem que é o único de tudo lá? Quem que é o único que você conhece? O IEF. Está vendo? A mesma coisa serve para o caso que você falou do McDonald's. É a mesma coisa. Você não sabe quem que é a pessoa que está trocando vidro. Você não sabe nem se é uma pessoa que está trocando vidro. Você não sabe. Quem que você conhece lá? McDonald's. Então, eu vou no McDonald's. não vou nele. Por quê? Porque a lei garante, por exemplo, ao McDonald's depois, que ele pode voltar a processar. O McDonald's pode voltar a processar. A gente fala em... Ou, fujo a palavra. Fujo o juridiquês aqui. Mas o McDonald's tem direito de regresso. Isso é. O McDonald's perdeu, ele vira para a pessoa que deu causa a perda e tem direito de processar ela para que ela repare o dano. Então, ele tem direito de regresso na mesma proporção do dano a ser reparado. Então, por exemplo, vamos por o caso do cara. O cara da empresa de vidro. Processa o McDonald's. Eu processei o McDonald's. O McDonald's perdeu. Para mim, eu ganhei uma indenização de 20 mil reais no McDonald's. O McDonald's volta para a empresa dele pedindo os 20 pau, porque não foi o McDonald's, para a empresa dele. A empresa dele pede para o McDonald's. O McDonald's é ressarcido. A empresa volta para o cara e fala, não, agora você vai pagar os 20 pontos. Porque foi você que deu causa ao dano. Pode? Pode. Então, voltando ao primeiro caso. Ao meu caso na escola. Fui eu, eu, quem fiz as ofensas. Sou eu quem ofendi. O homofóbico sou eu. Tá? Mas você não sabe quem eu sou. Você sabe. Você me viu. É alguém que está dando aula. Tudo bem. Não sei de onde veio, para onde vai, nadinha. Nem seu nome completo. Muitas vezes, nem o nome completo. Porque nunca deu, nunca falou nada. Vamos imaginar que você soubesse que eu sou Beto. Beto? É Beto. Vou processar o Beto. Não vou. Então, o que acontece nesse caso? Eu vou no IEF. O IEF vai, perde a ação. E tem que pagar uma indenização. No que o IEF paga, ele já vira para mim e fala, é, mas não fui eu. Foi você. Então, ele já abre uma ação contra mim para que eu dê esse dinheiro. Para que eu devolva o dinheiro. Já que fui eu quem deu causa ao dano. Entendeu? Por que que tem isso? Então, a justiça dá para a empresa a facilidade de virar e falar, não, agora você vai me pagar porque é para você que fez o que, que cometeu o erro. Então, professor. Fala, Júlia. Como que é decidido, assim, o valor que é pago nessa indenização do processo? Bom, vamos lá. Geralmente, a empresa, a empresa, desculpa, geralmente, é a pessoa do ofendido que impede. Como que o ofendido faz? Eu tive essa atuação. algum de vocês não gostou, achou uma atuação extremamente homofóbica, um lábio, por exemplo, não gostou, achou, e foi a justiça contra mim. Vou processar. Está vendo? Já pode, olha. Aí, vamos imaginar que ele chegou e falou, para um advogado, falou, o professor cometeu isso, 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 eu tenho a gravação, eu me senti muito ofendido, eu não gostei, achei, assim, de um nível baixíssimo, um professor terrível, horrível, e eu quero processar. Só que eu quero danos morais dele, porque eu sofri um dano moral. Beleza? Beleza. Aí o advogado vira e fala, tá, para você, quanto que vale seu dano moral? Um milhão de reais. Beleza. Maravilha. Um milhão de reais. entra com uma ação pedindo um milhão de reais em indenização por atos homofóbicos. Além, claro, do juízo criminal e isso daí da cadeia. Beleza? Beleza. O juiz pega, olha o processo, analisa o processo. Chama os dois. Vamos entrar no acordo? Né? Ó, você errou, não tá certo, não tá certo, vamos entrar no acordo? Achei o valor, não sei se o valor é certo ou errado, não sei. Vamos lá, entrar? Vamos. Então, vamos. Se uma das partes falar, não, não quer entrar em acordo, é o juiz quem dá a sentença. Aí, o que o juiz calcula? O tamanho do dano, a intensidade do dano, o tamanho do dano é muito grande, é um dano muito pesado, a intensidade. Foi só uma vez? Ou isso é repetido? Ou ele faz isso com uma repetição e isso vem acumulando? Então, analisa todos esses dados para arbitrar um valor. Aí, o juiz, olhando, fala, bom, para esse tipo de caso, o mais normal é a gente dar um dano de 10 mil reais. Por quê? Eu olhei para o professor, né? Lógico, o juiz já pediu o meu contra-cheque, eu olhei a capacidade econômica do professor, eu olhei a extensão do dano, eu olhei o peso do dano, eu olhei o tamanho do dano, e vendo o professor, e vendo o dano, olhando os dois e fechando os dois, o que eu pude perceber? Que um milhão fica fora do normal. O professor não vai ter como pagar, e eu acho muita coisa. Então, eu decido arbitrar, eu decido arbitrar 10 mil, porque eu acho que 10 mil o professor vai pagar, e o outro vai, e o Adem vai ficar feliz. E pronto. Então, nesse caso, Júlia, nesse caso, é o juiz quem arbitra é de acordo com o tamanho do dano. Ele imagina o tamanho do dano. Fala, Alian, se ia perguntar alguma coisa, eu te cortei. É, professor, mas o processo, até o juiz ter uma perspectiva, pode demorar muito, não pode? Ah, se for Brasil, vai longe. Brasil? Por quê? Porque aí vai, aí tem a audiência de instrução, aí depois tem um julgamento, e aí depois o juiz dá a sentença, aí a pessoa que não aceitou recorre, recorre para a segunda instância, e aí vai, e mais um tempão, mais anos aí para dar a segunda instância, porque tem instrução, tem julgamento de novo, aí a pessoa que não concordou com a segunda instância, vai para a terceira instância, e aí lá na terceira instância, que dá o juízo final, é demorado, isso aí é cinco, dez anos. Mas, em sendo o primeiro valor aceito, vamos imaginar, o primeiro valor foi aceito, e foi até lá na frente, sem ser modificado, ele rende juros. Quando eu for pagar, eu não vou pagar dez mil, eu vou pagar dez mil, mais todos os juros que os juízes arbitraram. Se o valor for aumentando, se, por exemplo, a segunda instância falar, não, dez mil é pouco demais, isso aqui é trinta mil, sobe para trinta mil. Aí lá em cima, não, trinta mil, o professor dá conta de pagar cem mil, fácil, cem mil, eu vou pagar cem mil reais. Aí eu pago cem mil reais. Então, não é perdido, mas é processo para cinco, seis anos. sem pestanejar, infelizmente, é processo para esse tempo todo. Deixa eu ver aqui, tcham, 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 sim, pode, ah, tá, Natália, quem que financia? O governo, poder público, financia. É o poder público quem vai bancar todo esse processo. no final, no final, a parte perdedora tem que pagar, além daquilo que ela tem que pagar de indenização, ela precisa pagar as custas processuais. O que é isso? Aí o governo passa a régua, vê quanto ele gastou para fazer aquele processo e cobra do perdedor. Então é simples, eu, eu, perdi o processo. só que foi um processo muito longo. Já pensou assim, no começo, o juiz fala, não, você vai pagar mil reais de custa do processo. É um processo que se arrasta dez anos. Gasta muito mais que mil. Então o que se espera? Espera até o final. No final, passa a régua quanto nós gastamos com essa brincadeira. Gastamos tanto. É, é. Então você vai pagar esse tanto. Então no fundo, lá no final, passa a régua e a gente banca. e a gente banca isso aí. Tá? Eu posso fazer uma pergunta? Júlia, pode sim, pode sim. É um pouquinho fora do assunto do senhor, mas tem alguma ver. Tem alguns casos, onde eu sei no Brasil, onde não é o juiz que dá o resultado final, são outras pessoas, que eu me esqueci o nome que se dá. É o que tem várias pessoas ali para julgar também? Isso só acontece em casos específicos, não é? E tem uma grande repercussão ou não? Então vamos lá. Isso aí que você está falando são tribunais do júri. São crimes hediondos de grande repercussão. repercussão. Não é o juiz quem decide se é culpado ou não. É um júri quem decide. E aí, o júri quem equilibra, o júri é quem equilibra o que é a pena ou não. Tá? mas isso é sim específico. Ah, é um caso de um homicídio matou e picou a pessoa. Fez picadinho de alguém. Ou então matou via micro-ondas. Para quem não sabe, micro-ondas é aquele espineiro que bota na pessoa. Lá no rio, na favela, é muito comum. Bota um monte de pneu na pessoa, a pessoa fica fechada no pneu todinha, joga gasolina e taca fogo e larga a pessoa lá. Né? No micro-ondas. Então, nesses casos, são crimes assim, pesados, são crimes complicados. Nesse caso, ele é este no tribunal do júri. Por quê? Porque para o juiz é um peso muito grande. Para ele, dá o veredito final. E, como são bastante testemunhas, então o júri tem bastante chance de dar uma uma resposta até melhor que o juiz. Pessoal, mas esse... Só nesse caso. As pessoas são pessoas aleatórias ou tem pessoas que têm a ver com a legislação, o direito, essas coisas assim? Não, eu vou lá e me inscrevo. Qualquer um. Vai lá, 18 anos, maior de 18, qualquer um. Vai lá no juizado, ó, quero me inscrever para ser para participar do tribunal do júri. É, você fica inscrito. Aí, o dia que tem um, eles sorteiam as pessoas lá. Sorteio, te chamam e você vai lá. Fica dois, três dias lá trancado no fórum sem poder sair para nada, só assistindo o caso. Tá? É desse jeito. Chama, leva e vai embora. Mas é aleatório, é totalmente aleatório. Como a Natália falou aqui, é totalmente aleatório. Né? E é só para isso, só nesses casos. Aí você fica na sua casa de boa, um belo dia aparece uma carta do juizado falando que é para você comparecer dia tal, tal, com roupa para quatro dias, porque você vai participar de um julgamento. E aí você cata as coisas e vai embora. De lá, se não me engano, eles levam para um hotel para ficar separado. Você não pode assistir jornal, você não pode assistir televisão, não pode haver repercussão nenhuma para nada te influenciar. É, nada, 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 nada te influenciar. é a sua cabeça, é a sua sentença. É só você. Aqui, a Natália até colocou, eles não podem ter, nadinha, nadinha, não tem contato nenhum com nada, você vai ver o caso, você vai, a sua consciência vai julgar de acordo com as provas que você viu, de acordo com o que você viu lá. Nada de fora influencia, nadinha. Então, tanto é que quando você é sorteado para um tribunal do júri, você não sabe qual que é. Você não sabe qual que é o caso. Você só vai saber qual que é o caso que você está quando estiver lá dentro. Aí lá você vai saber. É desse caso, velho? Por quê? Porque senão, ah, recebi hoje a intimação, vai daqui três dias. Caso do fulano de tal. Ah, eu vou na internet, eu vou pesquisar, vou ler, vou entender. Então, você não fica sabendo, você só sabe qual é o caso quando chega lá. Aí lá você fica sabendo qual é o caso que você vai ser júri. Tá? E muitas vezes chamam ali 20 pessoas, mas só utilizam 10. Ainda tem uma outra seleção lá dentro antes de ser. Mas é muito legal. Tá? E isso aí, a Natália, a Natália colocou outra coisa que legal, é isso mesmo. caso o jurado, a pessoa do júri, ela infringe, descubra que ela tava mexendo no celular, pegou a informação de fora, ela é sumariamente tirada. E aí, essa pessoa não pode mais participar. Ele também é retirado do cadastro do júri, além das sanções que ela pode pegar porque infringiu com uma regra. Diga, Lorena. Professor, eu queria ter dito isso naquela hora que eu perguntei pro senhor sobre a relação de respeito entre aluno e professor. Eu vi um vídeo que... Sabe quando a gente pede pra ir ao banheiro? Que tava escrito tipo assim, a gente não tem necessidade de pedir porque tá na lei. Tem realmente um artigo que fala que a gente tem a necessidade de pedir pra ir ao banheiro quando você tá na sala de aula? Não, não tem. O que tem é o seguinte, onde que se ampara nisso aí? Ampara-se na Constituição Federal, artigo 5º, inciso... 2. Posso começar? Artigo 5º, inciso 2º, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tem uma lei que dá autorização pro professor te barrar de ir no banheiro? Não, não tem. Tem alguma lei que proíbe você ir no banheiro durante a aula? Não, não tem. Então, não tem nada que te segure, não tem nada que te proíba, entendeu? Professor, o que acontece? Fala. Sobre esse negócio da Lorena, uma coisa, eu acho que eu vi, eu não sei se é o mesmo vídeo que você, Lorena, mas acho que eu vi um semelhante, só que ele falou o artigo. Eu não lembro o artigo, mas eu lembro que o artigo falava sobre uma coisa de ir e vir, a gente tem o direito de ir e vir pra onde a gente quiser. Eu não lembro o artigo. Isso, mas é, o enquadra também e tem o direito de ir e vir garantido pela Constituição, é o artigo 5º, eu não lembro o inciso, mas no segundo já fala isso, entendeu? No segundo já fala isso, que eu, eu não preciso, não preciso. O que que acontece? Eu vou falar por mim, que é uma coisa que eu faço. Não é que eu autorizo ou desautorizo e deixo ou não deixo. O que que a gente faz? Pra não dar tumulto, confusão, sai um monte de gente pra ir pro banheiro e ficar rodando, a gente, ah, bom, um de cada vez, né? Pra gente ter uma certa tranquilidade. Mas, assim, falar que tem uma lei, não, não tem realmente, falar que, ah, eu posso proibir, não posso. Ah, eu vou sair, vai ter sanção. Também não posso dar sanção. Agora, a Alissa lembrou de um negócio bem legal aqui. Se a regra da escola falar que pra ir ao banheiro é obrigatória a anuência do professor, aí você tem que avisar que vai no banheiro, o professor tem que dar a anuência ou não, falar sim, pode ou não, não pode. Mas, porque professor não é uma lei, mas pra escola, o regulamento da escola é a lei da escola. Do mesmo jeito que o regulamento do instituto é a lei do instituto. O regulamento docente, o regulamento discente de vocês é a lei que vocês têm que seguir lá dentro. Tá? Então, se tiver, pode. Se não tiver, não pode. Não pode porque Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2º, não tem lei que proíba, não tem lei que autorize o professor a fazer isso, nem lei que me proíba de ir no banheiro durante as aulas. Então, queridão, eu vou. E acabou, já era pronto. Tá bom? Bom, moçada, eu sei que tá muito legal, tá muito gostoso, mas se eu não liberar vocês, o admiço me bate. Tá? Então, boa semana pra vocês, tenha um bom restinho de segunda-feira. Quarta-feira, a gente tá de volta aqui, quarta-feira nós estamos novamente aqui, tá? Uma ótima segunda pra vocês, forte abraço, fica com Deus, tchau, galera. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, professor. Tchau, gente, boa semana.